Alô pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal hoje vai ensinar para vocês como restaurar esse notebook Acer. A restauração é feita num notebook ou no computador mediante ele estar com algum problema, né? Esse notebook aqui no caso ele tá andando com sistema muito ruim, tá travando e tá com muito vírus. A gente para não poder formatar ele, a gente vai estar fazendo a restauração de fábrica nele, onde ele vai voltar com o seu Windows original e vai instalar todos os seus dispositivos também original na sua máquina. Esse aqui, pessoal, o notebook da marca Acer, tá? O modelo dele é um Aspire 3, conforme a etiqueta aqui. Ele tem 4 GB de memória e um HD de 500 GB, um HD mecânico. Mas vamos então, hein? Vamos para a tela do notebook para explicar para vocês como é que faz a restauração de fábrica. Vamos aqui ao lado do menu iniciar. Nós vamos digitar aqui, RESTAURAR. A gente já começa a digitar e ele já mostra aqui em cima. A gente vai clicar nesse menu aqui, nesse aplicativo, RESTAURAR O PC, que a gente vai ser direcionado para a página de configurações do Windows. RESTAURAR O PC. Aqui é a recuperação para você RESTAURAR O PC. Ele informa para você. Se seu computador não estiver funcionando bem, então seja melhor restaurá-lo. A restauração permite que você escolha entre manter ou remover seus arquivos pessoais e em seguida RESTAUR o Windows. Nós vamos clicar aqui em começar agora. Na segunda fase aqui, ele escolheu uma opção, que é manter meus arquivos. Se você não salvou, é bom você clicar aqui em manter meus arquivos. Quando você consegue salvar os seus arquivos, você pode clicar nessa opção aqui e remover tudo. No caso aqui, o cliente não quer arquivo nenhum, nós vamos clicar aqui em remover tudo. Preparando, aí vem para a próxima tela, que é uma configurações adicionais. Vocês lêem aí que as configurações atuais, um ponto aí é remover aplicativos e arquivos e não limpar a unidade. Vamos clicar em avançar. Preparando tudo, ele vai fazer uma verificação dentro do seu computador. Aí está dizendo aqui, pronto para restaurar o PC. Aí você tem que ler todas essas informações aqui antes de clicar, tá? Estando ciente das observações que ele aplica para você em tela aqui, você clica aqui em restaurar. Ó, preparando para restaurar. Ele vai reiniciar então o sistema operacional para começar a entrar na tela, tá? Essa restauração aqui fica zerada. Então, pessoal, o notebook foi reiniciado e já começou aí a função restaurando o PC de 1%. Ele vai trabalhar até 100%, tá? Já tomou aí 9%. Uma hora ele vai travar um bocadinho na porcentagem, outra hora ele vai dar uma avançada, tá? Mas isso é normal, tá em 9%. Ele vai chegar na fase ainda de até 100%. Já chegamos aí, pessoal, a 38%, 39%, ó. Tá até rapidinho demais esse notebook aqui para fazer a cópia dos arquivos. Ele tá restaurando e quando chegar a 100% ele vai reiniciar o 40%. Tá rapidinho, pessoal. Já chegamos aí, pessoal, a 99% da restauração do sistema. Nós estamos fazendo aqui a restauração do notebook Ace Aspire 3. Já já, quando eu alcançar 100%, ele vai preparar os arquivos para reiniciar e dar continuidade à restauração de fábrica, tá? Vamos aguardar que ele já já tá reiniciando, ó. Já deu os 100% e tá reiniciando a máquina agora. Então, pessoal, já completou os 100%, o notebook foi reiniciado, né? Aí tá começando uma nova etapa agora aí, instalando o Windows, né? Que fez a preparação da restauração. Agora ele tá preparando para instalar o novo Windows. Então, pessoal, o Windows conseguiu já copiar os 100% de arquivo. E vamos para as configurações finais agora. Quer adicionar o segundo da útil de teclado? A gente clica aqui em pular. Agora, na próxima página aqui, essa opção aqui que muita gente se perde, né? Quando se conecta na internet para fazer a instalação. A gente sempre clica aqui, eu não tenho internet. Aí tá forçando o barra aqui para a gente conectar na internet. A gente clica aqui em continuar com as configurações limitada. Agora, contrato de licença do Windows 10. A gente vai aceitar os termos. O momento, agora, ó. Aqui você digita o nome do computador, tá? Aqui você pode digitar o seu nome, digitar casa, lar, apartamento. No caso aqui, vou digitar casa. Em seguida aqui, a gente vai clicar em avançar. Ok. Agora, digite uma senha. Crie uma senha fácil de memorizar. A Cortana tá falando junto com a gente, né? A gente, se você quiser uma senha, você digita uma senha aqui e clique em avançar. Na próxima página, você vai repetir a senha, clique em avançar. E na outra página, você vai ter que ter três perguntas da tua senha, para que quando você possa esquecer no futuro a sua senha, o Windows pode tentar lembrar você através dessa dica, tá? Então, como não quer senha, vou clicar aqui em avançar. Já estamos quase finalizando. Permite que a Microsoft App use sua localização, a gente clique em não e clique em aceitar. Eu vou silenciar aqui essa Cortana que ela tá falando muito. Clica nesse microfone aqui, ó. Já silenciei ela, tá? Em localizar meu dispositivo, você clique em não, clique em aceitar. Enviar dados, você clica também aqui na opção de baixo, clique em aceitar. Aprimorar escrita e ditação, você clica em não, clique em aceitar. Tem experiência personalizada com dados de iDigo, não acho que você clica também em não, clique em aceitar. Permitir que os apps usam o ID de anúncio, você clica também em não, clique em aceitar. Deixa a Cortana ajudar você em suas tarefas, você clica em agora não, que essa Cortana é muito pesada. Agora, bem-vindo aqui, ó. Pra você se registrar agora, tá? Você clica aqui em avançar, tá? Não precisa se registrar não. E logo em seguida, você clica aqui em avançar. Tá quase acabando, tá informando. E já já a gente vai abrir nossa área de trabalho. Tá informando aqui que vai levar alguns minutinhos. Rapidamente aí a gente vai estar com a área de trabalho aberta, pessoal. Então tá aí, pessoal, a nossa área de trabalho aberta com sucesso, tá? O nosso notebook Ace aí, o nosso modelo dele aqui, tá? Aspire 3, já tá escurecendo aqui na loja. Ok, pessoal? Então hoje aprendemos aí a fazer restauração de fábrica no Ace Aspire 3. Nosso canal volta amanhã, pessoal, com outras dicas de tecnologia. Um forte abraço a todos. Fui, tchau, pessoal.